Eu gostaria também de dedicar as orações de hoje a todos os familiares e amigos de quem estava dentro daquele avião lá no interior de São Paulo. Porque eu tenho certeza que eram humanos, eram pessoas. E hoje ninguém queira estar na pele de familiares que estão passando por esse momento. Então eu queria dedicar também porque a vaquejada é isso. A vaquejada abraça a todo mundo, independente de qualidade, de religião, de esporte. Acho que a vaquejada tem de diferente, porque quando a gente para às 18 horas, a gente agradece por tudo e por todos. Nesse momento, meu DJ, agora eu queria que você tirasse o foro musical porque eu queria ser acompanhado agora por... Vou dizer meu parceiro que três anos com eles, está aqui, mas eu me lembro que o primeiro ano que eu vim aqui, que eu conheci ele, eu estava com uma barraquinha ali também e ele chegou com a sanfona com a família dele, começou a tocar e eu perguntei, você toca Ave Maria? Ele olhou para mim e disse, rapaz, eu não toco não, mas eu vou lá para o hotel agora e vou pegar e mais tarde eu venho e a refaz. E assim ele fez, dentro de três horas, ele pegou Ave Maria, ele veio para cá e a gente, três anos com esse que ele veio e quando eu vi a presença dele aqui, eu chamei, convidei ele para vir ao meu lado e fazer esse momento para as 18 horas. Juan, satisfação mais uma vez, parabéns, você é um talento nada da música, Deus quiser, só vai crescer mais e mais. É com você agora, show. É o som dessa música, dessa sanfona, desse garoto. Eu finalizo esse momento nas 18 horas de hoje, com a oração que na profissão que a gente exerce, a gente aprende essa oração que fala, mais ou menos assim. Feliz do homem, que dobra seus joelhos ao chão, para agradecer ao meu Deus e a nossa mãe Aparecida, a nossa Padroeira do Brasil, ela que protege a todos os vaqueiros do Brasil. em uma oração linda, que fala mais ou menos assim. Ó Senhora Aparecida, a Senhora que foi concedida, Padroeira do Brasil, por entre os lares adorados, entre as flores conservadas, está o semando azul cordeanil. Tem que parar.